A novinha pede a linha O leandro tá tocando, me dá esquetando clima Olha só como ela faz, olha só como ela faz Ela botar a palma na mão no chão Ela botar a palma na mão no chão E joga a manda pra cima Ela botar a palma na mão no chão Ela botar a palma na mão no chão E joga a manda pra cima A alça do jacão, vai descendo, rebolando Ao som do jacão, vai descendo, rebolando Tá na quebradeira pura Vai na sobeira até o chão Vai descendo, rebolando Vai na sobeira até o chão Vai descendo, rebolando Ao som do jacão Vai descendo, rebolando Ao som do jacão Vai descendo, rebolando E o Fabrício tá no baile A nozinha pega a linha O Fabrício tá no baile A nozinha pega a linha O Leandro tá tocando E tá esquentando fila Olha só quando ela faz Olha só quando ela faz Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Ao som do jacão Vai descendo, rebolando Ao som do jacão Vai descendo, rebolando Vai na chopeira até o chão, vai descendo o rebolão Vai na chopeira até o chão, vai descendo o rebolão Vai descendo o rebolão, ao som do tamborão Vai descendo o rebolão, ao som do jatão Vai descendo o rebolão, ao som do jatão Vai descendo o rebolão